Oi, gente, tô aqui de novo. Vocês vão achar aí, vocês vão nos encontrando. Será que eu falei mal da indústria da alimentação e da indústria farmacêutica antes da hora? Porque hoje, um dos maiores... David Icke, né, gente? Hoje é um dos maiores reveladores das grandes tramóias que existem no mundo hoje. Hoje sumiram com o canal dele, né? Então, existem muitos vídeos sendo derrubados hoje na internet, muitos canais sendo derrubados na internet. Então, não estranhe. Que bom que vocês nos acharam aí. A Adélia também já achou. Janine e do Carmo vão pulando, né? Não é novidade, tá, gente? Não é novidade. Não vai ser mais novidade isso acontecer. A gente que traz uma outra informação. Uh, gente. Salve! Oi, boa tarde. Agora com áudio. Eu estava comentando, Adélia, seja bem-vindo, que hoje eu já vi, tenho acompanhado vários youtubers aí, famosos. Vários canais têm sido derrubados hoje. Principalmente os canais que trazem alguma informação que pode esclarecer as pessoas sobre o que está acontecendo no planeta hoje. Então, gente famosa está sendo degolada aí. Mas, é, está sendo. O pessoal está cuidando muito disso. Então, eu comecei esse vídeo aqui falando, enquanto você não chegava, que nós somos um conjunto solidificado de informações de que somos fracos. Então, vem a nossa família, a escola, a indústria farmacêutica, a indústria química, a indústria da alimentação. Não o alimento, a indústria alimentícia, né? As indústrias outras de academias e coisas da moda. Então, enfim. A gente mesmo não é nada. E quando chega esse vírus aí, a gente se sente incapaz. Porque tem um composto industrial todo sendo divulgado. Um conjunto, né? Através de uma mídia fortíssima de que você é fraco. E aí, chega um vídeo desse e a gente realmente fica muito fraco. Ai, gente. Então, eu estava comentando com o pessoal. Enquanto você não chegar, ela é tudo é informação. E são camadas e camadas de informação que nós vamos fazendo que nem uma construçãozinha. Até dizer, isso, eles têm razão. Eu sou fraco. Adélio, como é que a gente termina com essa fraqueza toda? Olá, Carla. Olá, pessoal da Rede Aquários TV Online. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa visão que você traz, vamos nos colocar assim. Ainda bem que a gente, nós somos bastante humildes. E não vamos disputar nada com essas grandes indústrias. O que nós precisamos é despertar o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. E, a partir dele, nós aprendermos a resolver essas situações. Então, você falava que nós somos realmente camadas de informação. E é isso que eu defendo desde que comecei a trabalhar e mostrar nesta rede. O nosso trabalho de mais de 10 anos. Onde nós mostramos e estamos solidificando o conceito para todas as pessoas que nós somos só informação. Realmente, nós somos formados somente de informação. E essas informações é que elas vão criando através de ondas de energia, frequências. Elas vão colapsando na nossa matéria e vão criando nossa realidade. Então, o que nós precisamos aprender é nós alterarmos esse conjunto de informações, onde tem as informações negativas que fazem com que as pessoas se sintam fracos. Eu não me acho fraco e não me sinto fraco. Ao contrário, essa situação está me deixando bastante forte. Porque eu sou muito maior que esse medo que as pessoas estão enfrentando. Na verdade, o que nós percebemos, Carla, as pessoas estão dominadas por algo chamado estresse. Se nós pararmos para pensar, o estresse está pegando todo mundo. E o que vai acontecer na sequência, nós não sabemos. São possibilidades. Mas nós sabemos que três coisas, possivelmente, toda essa pandemia, todo esse movimento, ela vai deixar, as pessoas vão ter, elas vão ter dificuldades muito grandes no controle emocional, principalmente, e no mental, porque vai cada vez, vai depurando um pouquinho mais. Então, para as pessoas que são formadas por informações negativas, aonde tem muita informação nesse conjunto, por exemplo, de estresse, de medo, de insegurança, de tristeza, a tristeza está ligada diretamente ao pulmão, o pulmão está ligado ao sistema respiratório. É isso que eu vou desenvolver um pouquinho essa ideia com vocês do sistema imunológico hoje, numa visão um pouquinho diferente. Mas já conduzindo vocês para o grande convite do dia 19. Dia 19 eu vou trabalhar com vocês, com certeza, raciocínios muito específicos, que nós temos mais tempo para trabalhar, né? Na técnica da homestase quântica e formacional, para você entender como você resolve isso. Hoje eu quero mostrar uma visão mais no nível físico e no nível energético, para você elevar a vibração sua, a sua frequência. Se você passar determinado nível de vibração de frequência, você vai começar a vibrar num nível maior que a vibração do próprio vírus. Então você fica mais forte naturalmente. O que nós precisamos pensar é isso. Quais são as ferramentas que nós temos para nós mesmos nos autotratarmos, nos automelhorarmos. Não podemos esperar somente por uma vacina. Não podemos esperar por um remédio. Um remédio vai remediar, vai nos dar prolongamento desse vírus. Nós temos que pensar mais em qualidade de vida, em autoproteção. Então, o que eu estava dizendo, a tendência, Carla, é nesse movimento todo, nós termos uma cascata e isso não é observar o negativo. É o que clinicamente a gente vê as coisas vindo. Então as pessoas vão estar, estão com muito medo, com muita insegurança, um estresse violento, porque a visão das pessoas, elas estão começando a olhar o quê? Elas estão começando a visualizar o quê? A perda do trabalho, não ter trabalho para frente, a perda do emprego, do trabalho que está. Consequentemente, não tem dinheiro, não tem a visão de, não vai ter dinheiro para a sobrevivência, para o que estava fazendo. E num terceiro momento de uma situação mais extrema, nós poderemos ter aí um aumento do que se chama de estatísticas não muito agradáveis, que são as estatísticas do suicídio. Muitas pessoas perdem o controle, perdem o autocontrole, elas entram num nível de desespero. E esse momento é que nós temos que estar mostrando para as pessoas. Quem tem, e todas as pessoas da área da saúde, que podem contribuir, quando percebem pessoas nesse movimento, vamos estender as mãos com aquilo que você sabe, mas sabe que pode ajudar essas pessoas, vamos estender a mão. É um momento muito forte de transformação. Então, eu estou colocando isso, Carla, porque estamos disponíveis, a gente atende online, muitas pessoas. Não é o momento de nós estarmos correndo atrás de uma série de coisas que nós observamos antes. O que nós precisamos, não é só salvar vidas, mas é dar condições dessas pessoas viverem melhor. Então, é isso que eu estou vendo hoje, trazendo essa linha de questionamento com vocês. E é lógico, no mundo materialista, e tudo foi direcionado para o material, aonde o material, o financeiro, o dinheiro, vale muito mais que qualquer coisa hoje. Você pode olhar, as pessoas, sem dinheiro nós não vivemos, aparentemente, não aprendemos a viver assim. Então, o materialismo ficou bem na frente. Por isso que estão derrubando vídeos que podem contribuir com algo que é contrário ao conhecimento da humanidade. Então, quanto mais a humanidade for gerenciada e for manipulada por algo chamado medo, melhor para quem governa, melhor para quem dita as regras, melhor para quem conduz. Isso é uma questão natural. Eu não estou dizendo absolutamente nenhuma bobagem. Eu só parei para pensar. Vamos começar lá, há 100 anos, 200 anos atrás, você vem, e aí você tem as linhas de religiões, de filosofias, de uma série de coisas que controlaram muito tempo, nos controlaram pelo medo. E nós quebramos, nós passamos em determinado momento, começamos a nos questionar, eu me coloco nesse movimento, de buscar a própria transformação através do conhecimento. E conforme você tem conhecimento, você começa a dominar esse medo. Ele não vai conseguir mais te gerenciar. E é por isso que, o que você colocou antes, nós vemos isso em várias linhas. Você não falou nenhuma bobagem. Qualquer dessas indústrias, elas dominam o mercado, elas dominam os clientes, nos dominam, através de embutir o medo, principalmente, medo de várias formas. É o medo da escassez, é o medo de você não ter... É a mesma coisa que nós pegarmos hoje. Até pouco tempo, se falava que a solução para você ter vida, qualidade de vida, era você pagar um excelente plano de saúde, né? Ah, você estava garantido. Aí eu pergunto hoje, o teu plano de saúde está te colocando na UTI particular ou você está no SUS? Entende? Então, às vezes, as situações nos colocam de formas que nós aprendemos no dia a dia. Então, o que eu quero deixar, essa mensagem, está um pouco contundente nossa live hoje, mas eu captei a vibração do que você estava falando no início, e acho que é hora de dar uma sacoalhadinha nas pessoas. Nós temos que pensar nisso, sabe? Começar a ver de outras formas. Então, hoje, a sugestão, por exemplo, nós conduzindo-os para o sistema imunológico, o tema é ressonância e uma imunidade alta, né? A ressonância, na verdade, se nós somos feitos de informação, e essa informação produz uma frequência, produz uma vibração, vibração. Então, tudo o que tem vibração, você está, de alguma forma, emaranhado. Ou você está em ressonância pela igualdade da mesma vibração positiva, ou você está emaranhado na mesma frequência de ressonância com negativas. Então, eu falei um pouquinho na outra live sobre isso, mas vamos pegar esse conceito. Eu não vou entrar em aula de física quântica aqui, de mecânica quântica, nem tenho que discutir aqui neurociência, neuroplasticidade, nada disso. Nós entendemos porque, na prática, é assim que nós trabalhamos. Nós somos informação, a informação gera uma frequência, e essa frequência é que está ligada, é que compõe o seu desempenho físico. Por quê? Porque na matéria é o colapso da informação. Então, o que está na matéria está vibrando. Se for no nosso corpo físico, nós temos molécula de água, nós temos um tipo de emissão, de ressonância, de memorização das informações. A água é um dos maiores componentes de armazenamento de memória do mundo. E nosso corpo é feito de mais de 75% de água. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, nós sentimos, nós colocamos informações expulsões por alimentos, nós pensamos pelo mental, isso está gravando aonde? Está gravando na memória da água em nossas células. Então, se nós temos um monte de informações de insegurança, de estresse, de medo, de escassez, de uma série de coisas, o que vai vibrar as nossas células? Elas vão vibrar nessa ressonância. Então, o que você acaba está indo? Exatamente, essa informação negativa é igual e cada vez você desce mais a sua frequência vibratória. Falando hoje na área da frequência e da energia. Então, vamos pensar assim, se você está vibrando, por exemplo, existem estudos de medição em escala hertz, que é onde trabalha a vibração. Então, se você está vivendo, por exemplo, cada vez mais embutindo medo para chegar em situações de pânico, você está vibrando no máximo uma vibração de 100 hertz. Isso é muito pouco. Se você está vivendo, por exemplo, uma questão lá de... O medo é em torno de 100 hertz a vibração. Abaixo disso, você tem vibrações menores ainda, como a vergonha, como a humilhação, uma série de coisas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos vibrar mais alto, fazer com que a nossa vibração, a nossa frequência energética, ela seja muito superior, por exemplo, com a frequência de um vírus. Então, se você pensar, e a gente, nós olhamos e vemos muitos programas de, ah, vamos elevar a frequência, é tão simples? Não é tão simples, mas é possível. É possível fazer isso. Então, você manter somente um pensamento positivo e eleva a frequência ajuda, mas é algo que você tem que fazer todo dia. Então, quem sabe, você começar a olhar, a pesquisar algumas coisas que podem trazer um pouco mais de facilidade na elevação da frequência. Uma delas, por exemplo, se nós pensarmos no sistema imunológico, pensa assim, o que você precisa hoje, o que é fundamental para você viver? O que é necessário, Carla, sem o que você não vive hoje? Ah, eu, oxigênio, comida. Exatamente, perfeito, bingo. Olha, todo mundo está com medo do coronavírus porque ele atinge o quê? As pessoas estão morrendo por insuficiência respiratória. Já está dizendo, na verdade, o principal elemento para a nossa sobrevivência é ar. Então, o que você precisa fazer? Se você não parou para pensar, pense, eu posso melhorar o meu sistema respiratório? Como eu posso melhorar a qualidade da minha respiração? Tem técnicas que podem me ajudar? Tem, muitas. Você tem técnicas respiratorianas de várias linhas, vários tipos de trabalho dentro do yoga, dentro da meditação, uma série de técnicas que contribuem. Então, o convite é aprenda a se conhecer na respiração. Quanto mais você conseguir colocar e ter uma qualidade respiratória, melhor o teu sistema imunológico. Por quê? Porque você precisa colocar oxigênio nos pulmões. Vamos pensar diferente? Se você está com estresse, um estresse absurdo, e junto com isso você tem medo, o que vai acontecer? Você vai chegar num momento que vai travar. Por quê? Porque o teu sistema mental não consegue mais fazer a linha de raciocínio lógico de pensamento. por quê? Porque está faltando exatamente oxigênio. A pessoa ansiosa, vou falar mais devagar agora, porque vão entender que eu estou ansioso. Não, eu quero aproveitar cada minuto com vocês. Mas assim, já pensou, já viu as pessoas travarem numa palestra? Já viram uma pessoa travar numa entrevista? Já viu uma pessoa travar em momentos que precisava expressão? O que é isso? Normalmente, a ansiedade faz com que essa pessoa comece a falar mais rápido do que o seu cérebro está acompanhando. Isso faz com que na prática o sistema de oxigenação celular cerebral ela entra em deficiência e a pessoa começa a mesma coisa no medo. Então, se você está inseguro nesse momento que está em casa com medo é hora de você para respira inspira enche o pulmão deixa alguns segundos lá 10 15 segundos o máximo que você conseguir leve essa respiração para o baixo abdômen depois você expira devagar inspira de novo faz isso umas 10 vezes e aí você vai começar a ver que o seu corpo começa a responder você começa a ficar mais tranquilo então primeiro passo respiração é fundamental todos os dias faça o teste das narinas feche a narina a narina direita comece com a narina direita com o dedo os dedos feche e busque a respiração só com a outra narina se você tiver fluxo corrente tranquilo faz com a outra se não tiver se tiver alguma obstrução busque algo que você faça o descongestionamento ou busque algo que você melhora por quê? porque você não está irrigando com oxigênio suficiente o todo teu sistema respiratório e cerebral outra dica aí nós encontramos muitas pessoas com a famosa enxaqueca esse é um testezinho para enxaqueca às vezes a respiração é um das grandes bloqueios do sistema de oxigenação cerebral e as pessoas ficarem tomando remédios para enxaqueca por muito tempo se resolvessem o problema respiratório estariam resolvendo na causa então são são questões assim então tem várias coisas que podem ser utilizadas mas dentro do autoconhecimento então outra coisa que você pode no seu autoconhecimento produzir e melhorar o teu sistema imunológico é praticar por exemplo mantras você o mantra dentro da meditação faz com que você entre em padrões cerebrais vibratórios mais elevados que o hertz do medo por exemplo quem sabe você começar a vibrar lá no amor lá nos 500 se você vibrar no amor não há doença isso é possível fazer é mas você tem que conseguir construir todo esse sistema entender um pouquinho de você e praticar coisas saudáveis então meditação prática do yoga respiração mesmo mantras ligados a oração você vai estar produzindo uma vibração positiva nesse momento é muito importante é fundamental pode usar suplementos pode usar pode mas não é o momento o momento é talvez mais de você começar a parar conhecer um pouquinho mais e ver o que você pode fazer para melhorar isso então são sugestões que nós estamos trazendo e discutindo o que nós precisamos focar bastante nesse momento é em técnicas é em metodologias que nos auxiliem a equilibrar o nosso emocional principalmente nós vamos ter várias possibilidades uma delas e que com muito carinho eu defendo e trabalho e auxilio muitas pessoas que é a homeostase quântica informacional por quê? porque se nós somos informação e nós conseguirmos eliminar a informação que está fazendo essa frequência essa vibração negativa você melhora instantaneamente então esta é uma das possibilidades agora todas as pessoas podem fazer sim mas tem que querer tem que querer ninguém vai chegar e passar a mão na cabeça de você e resolver todos os seus problemas isso não não existe principalmente no emocional que é uma questão muito pessoal então nós temos que querer a partir do movimento de você querer fazer aquilo é possível auxiliar eu falei numa outra live sobre cuidar de si mesmo sobre ajuda mas a pessoa eu não vou abrir eu não estou aqui dizendo o seguinte Carla ó eu quero te ajudar eu vou te ajudar eu não sei se você quer ajuda se você quer e você entendeu nossa mensagem aí sim nós mergulhamos junto vamos trabalhar o que for possível agora porque se você não quer o teu sistema ele bloqueia o resultado e a homicidase quântico informacional ela não é simplesmente uma técnica de fazer comandos quânticos e eliminar é muito profunda tem essência nesse trabalho nós precisamos entender então às vezes eu até peço escusas porque muitas pessoas escreveram para mim ou fazem comentários ah Délio passa um comando quântico assim assado olha eu falei na última live eu não posso ficar fragmentando uma metodologia que tem todo um entendimento mas tem dicas como eu dei na última e na entrevista que nós vamos fazer um programa maior que é no dia 19 de maio esse sim esse eu vou trazer para vocês um aprofundamento muito maior do raciocínio das causas do que você pode trabalhar no nível da informação relacionado a as vivências negativas e os traumas que produziram emoções ou sensações que estão derrubando o sistema imunológico e as pessoas que querem aprofundar o conhecimento de como se auto aplicar isso então possivelmente no dia 21 nós estamos abrindo um curso um curso livre básico online então nós teremos oportunidade de fazer treinamento em toda essa técnica para quem quiser conhecer e aprofundar possivelmente serão seis encontros noturnos e é um modelo de conseguir chegar porque pessoalmente não está dando para fazer ainda está muito muito bloqueado todo o movimento físico nas cidades e as pessoas estão com muito medo de ser de casa então a oportunidade de acessar como se trabalhar isso vai ser um curso online a partir possivelmente do dia 21 fiquem atentos aí que nós vamos divulgar nos próximos dias nos nossos canais então cara pessoal estou te mandando um abraço aqui André do Santos Leandro lá de Santa Maria te mandando um abraço gratidão adorou a primeira live também que a gente fez aqui na primeiro programa que a gente fez aqui na Aquarius que foi na última semana agora de abril que foi a estreia do Adélio e o Adélio está vindo para trazer também além das consultas dentro do consultas não dos atendimentos dentro da homestase quântica informacional ele é um terapeuta bem completo ele tem todo um trabalho dentro da orto-molecular tem análise da da Iris também é iridólogo então ele tem todo um trabalho bem focado em saúde muito bacana vocês podem acessá-lo também para fazer atendimento na área se estiverem precisando realmente fica à disposição o contato do Adélio sigam ele agora através daqui vocês vão conseguir já seguir ele nas redes sociais mas o que é interessante é que ele vem desbravando essa área dos cursos e começa agora e a gente vai estar para dar todo o apoio ele está aqui justamente para isso para a gente fazer uma ponte e conectar os interessados em aprender a técnica não somente para seu uso pessoal mas mais nesse momento com essa finalidade né Adélio perfeito e trazendo também mais uma novidade a partir de poucos dias agora eu vou começar a integrar também mais uma metodologia que faz esse processo de principalmente na área energética é muito muito legal uma técnica que trabalha também com uma liberação no movimento energético dentro do aspecto físico da pessoa então é é algo novo que nós falaremos para frente também mas é mais uma ferramenta de muito resultado então o cliente vai ter a opção e tem a opção de trabalhar no nível físico ou seja no nível do sintoma para controlar para prolongar a qualidade de vida mas nós sabemos que nesse nível é o que você falava da indústria farmacêutica é lógico porque quanto mais as pessoas buscarem a sua autocura menos vai consumir remédios e mais não vai ser agradável para algumas indústrias então nós temos que pensar nisso e é esse o sentido que nós estamos trazendo segundo nível o nível da energia da vibração que eu estava falando agora se você elevar como todas as nossas células tem padrões vibratórios se você aprender e você praticar algumas técnicas você consegue ter equilíbrio energético logo você tende a suprimir o sintoma físico e ter uma qualidade de vida melhor mas também na visão informacional nesse momento possivelmente você ainda não está eliminando a causa do teu distúrbio orgânico então a terceira ideia é o chapéu da física da informação ou a homeostase quantia informacional é onde você vai trabalhar no microcosmos se você descobrir as informações e não é difícil porque o teu consciente sabe o que você viveu o que você armazenou então inclusive essa outra técnica que eu falei agora para vocês ela trabalha justamente nisso todo o embasamento é em cima do sistema da MTC da medicina internacional chinesa voltando na ligação dos cinco elementos mas com a questão emocional e a liberação disso no ciclo energético dentro do aspecto físico também possivelmente é uma técnica que causa uma sensação positiva imediata porque é diretamente ligado emocional ao físico agora se você eliminar a informação aquela emoção que você deixou guardadinha e que agora somatiza em doenças você elimina a causa então tende a suprimir no sistema energético e no sistema físico então ali você promove sua autocura então é uma nova visão com muita calma eu não estou falando aqui que a física quântica te cura não é isso eu estou dizendo que o embasamento técnico da homeostase quântica informacional embasa com uma área da mecânica quântica uma área da física quântica que se chama física da informação foi ali que houve o embasamento agora antes que pessoas acham que nós estamos usando a física quântica para vender não não é modismo no nosso caso porque nós usamos o prêmio Nobel de física de Max Plan como fórmula matemática para comprovar a eficácia e eficiência dos comandos quânticos da homeostase é um longo é um longo trabalho é muito pesquisa então Carla nos conhecemos há oito anos em relação a esse trabalho né é isso e tem uma vida envolvida de pesquisadores e quem embasa nosso trabalho nós temos pessoas de renome mundial na área de neurociência é grande phd em filosofia na américa latina é cientistas é que defendem essa lógica e nós temos doutores em física é fazendo parte das pesquisas da homeostase a homeostase tem pesquisas científicas tem artigos então nós temos um cuidado para que não se não é questão de não é questão do termo vulgarizar mas tem que entender por isso nós falamos sempre o seguinte busque conhecer um pouco mais participe de uma palestra participe de um de um conversando HQI que nós temos online também vai ter agora na semana que vem vou estar divulgando são duas horas onde nós vamos mostrar mais detalhadamente se assicione aqui na live é para vocês despertar a curiosidade despertar mais interesse para vocês buscarem aprofundamento que tu trouxesse dicas excelentes e quem está chegando agora o pessoal que está entrando está dando oi obrigada pela presença nesse domingo o pessoal que está entrando e dando oi vai poder ver esse vídeo no nosso canal no Youtube também ou no Telegram daqui a pouco mais mas tem informações ali no início que o Adélio deu extremamente importantes porque se agora é o momento que só nós podemos fazer por nós mesmos claro que se chegar num ponto que a gente precisa de ajuda a gente vai buscar é isso não existem buscar ajuda não existem buscar ajuda não fiquem aí na linha do desespero vendo às vezes algum alguém que vocês amam também passar por dificuldade emocional lembrando 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 que nós temos muitas muitos psicólogos online nós temos muitas muitas empresas na área da psicologia principalmente fazendo online então aproveitem isso não deixem de buscar ajuda porque quando às vezes as pessoas estão em desequilíbrio elas tentam ter força porque eu não posso gastar eu não tenho de onde gastar mas no momento é também quem não tem condições é de conversar com o profissional também não é o momento de exploração de ninguém é o momento de estar à disposição eu tenho certeza que todos os profissionais como nós também estamos mas temos que ser justos tudo existe existem envolvimentos existem investimentos então temos que ser justos mas também temos que entender quando a pessoa tem necessidade e é isso que eu conclamo todos os profissionais da saúde a doação agora é a hora de nós doarmos mesmo olha só que Luiz Felipe está dando um abração Luiz Felipe e Mariana são de Santana do Livramento obrigada também a Carmen também super indico as terapias do Adélio é outro nível já fiz cursos com ele e não vou parar por aí bom chegando aqui para os teus fãs também e pessoal a gente encerra aqui mas esse trabalho ali no começo o Adélio deixou dicas bem legais eu quero só falar rapidamente que quando já estamos de quarentena que já é para cinquentena quando começou a quarentena eu estava com problema de saúde e eu estava tratando um problema de saúde que estava me dando um distúrbio emocional bem grave e eu estava com medo do processo eu não queria nem ouvir falar do vírus e aí o pessoal fica o vírus porque eu não sei de vírus eu estou com outra coisa essa coisa está me aterrorizando e eu preciso resolver isso preciso resolver isso mas eu não tinha como não encarar o vírus porque eu tinha que fazer o programa e os programas falavam da quarentena chegando aí eu tive que começar a estudar e ver a coisa toda como ela era aí eu fui buscar ajuda eu tenho uma terapeuta amiga e passei passei um fio conversamos eu disse para ela assim eu preciso tirar o medo porque o medo não vai deixar eu me tratar não vai deixar eu fazer os programas eu vou me eu estou vendo que o negócio está tomando conta e numa única sessão gente numa única sessão eu continuo tratando da minha saúde só que hoje eu consigo dar os passos entendeu porque o medo ele petrifica gente medo para ali a gente não consegue mais caminhar a gente tem medo até do remédio que tu tem que tomar tu fica doido entendeu tu fica completamente doido então uma coisa assim que realmente eu recomendo se você está acha o seu terapeuta acha o seu amigo seu braço direito aí e pede um socorro tá gente não é brincadeira isso aí pode ter afetado muito não digo talvez vocês aqui mas talvez até vocês conheçam alguém que precisem ajudar nesse momento tá bom com um alerta Adélio querido obrigada aí pelas dicas maravilhosas então não esqueçam respirem 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 meditem pense na qualidade da alimentação que vocês ingerem é tudo é informação então informação saudável façam exercícios exercícios são fundamentais para que entre oxigênio em nossas células músculos em todo o sistema busquem ajuda se for necessário estamos à disposição dentro daquilo que nós conhecemos e sabemos que como tem milhares de clientes que já foram beneficiados outros milhares também serão e esse movimento é o movimento do amor então vamos vibrar acima de 500 hertz vamos fazer um desafio e quanto mais você tiver uma mente isenta ou com menos informações negativas mais naturalmente você vibra positivamente mais a sua frequência eleva então vamos praticar HKI para eliminar a informação negativa esse é o desafio dia 19 estarei com vocês com certeza e aí aprofundando o sistema imunológico e as causas para vocês entenderem quais são as emoções que produziram lá a entrada de um vírus qualquer tipo de vírus por que que entrou bactéria no teu sistema por que que você principalmente as mulheres saúde da mulher por que desenvolve tanta cistite por que desenvolve tanta candidíase como que nós podemos controlar isso a partir do nosso sistema informacional então dia 19 aguardo vocês gratidão pelo carinho pelo tempo que vocês dispensaram escusas porque o sistema de comunicação demorou um pouquinho para nos encontrarmos hoje e um grande abraço gratidão por cada um de vocês que estão nos assistindo colocar os comentários depois eu retorno para vocês Carla amor paz e lucro para todos vocês proteção e saúde eu quero fazer um pedido se tem alguém aqui na live ainda ou se vai escutar essa live daqui a pouco mais vamos exercitar essa semana publicar postagens positivas e motivacionais e não publicar postagens negativas que tenham a ver com separatividade que tenham a ver com o número de mortos ou número de doentes ou número de enfim seja o que for gente vamos tentar dar uma melhorada no astral das nossas redes sociais vai fazer bem para nós porque aí a gente vai começar a mexer com informação positiva e vai fazer bem para quem está recebendo ali também tá bom Adélio valeu um grande abraço obrigada pela participação e até o dia 19 até a próxima tchau tchau